Salve galera, bem-vindos ao quadragésimo episódio de Quarentena Craft. Uau! Que nascer do sol mais lindo, não é mesmo? E que lugar mais interessante, não é mesmo? Nós estamos na Ratolândia. Na famosa... Ratlantis. Ratlântida? É, rapazer. Pois é. Vamos continuar, onde a gente parou. Episódio 40 quer dizer que vai ter download do mundo no final, né? Para quem quiser dar uma besoiada, só ver no link da descrição. Beleza, beleza. E olha que gostosa a performance na Ratolândia, cara. 89 FPS. Rapaz, até para aumentar a render distance, hein? Uh, estou ficando ganancioso, hein? Ups, eu esqueci de tirar este som maldito. O que acontece quando o OBS começa a encher o saco? Pronto, pronto. Som tirado, galera. Som tirado. Sem mais problem... Opa, deixa eu desligar. Aí, tirei as notificações também. Sem mais agonia. Nice, 84 FPS. Muito bom, muito gostoso. E a primeira coisa que eu quero fazer neste ambiente é aproveitar que conta como uma jungle. Apesar de que aqui, no caso superior direito, dá para você ver aqui, onde está meu mouse, mais ou menos, que isso aqui é um bioma chamado Rutlantis, né? Rutlantis. Pois é, boy. Mas ele conta como jungle. Então, coisas que nascem em jungles, nascem aqui. E quem comprou o episódio sabe que eu tenho duas quests que eu quero fazer em jungles. A de dar tame no Amphitheer e também de pegar 32 swarmers. A gente já tem, inclusive, quatro swarmers. Tem uma piranha também. Olha que legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa vai ser ligar o meu Night Vision. Uh, para poder enxergar debaixo d'água, né, boy? Vai enxergar debaixo d'água. E uma coisa que eu posso fazer para melhorar mais ainda a nossa locomoção é usar nosso hipocampus, rapaz. Que ainda bem que eu trouxe no meu Golden Last. Ops. Coloquei ele na terra, né? A melhor coisa do mundo. Mas vamos para a água. Agora sim, boy. Agora a gente pode se locomover rapidamente. E nós temos Water Breathing também. Que é muito bom. A gente pode procurar o Swarmer, né, mano? Tem umas vines que nascem na água, curiosamente. Essas pilastras não vão até o final aqui na água, que é bem estranho. Não faz nenhum sentido fisicamente, mas tudo bem. E é isso. Vamos procurar. Olha só. Hã? Tem uns espaços vazios. Isso parece um bug de geração de mundo, mas tudo bem. E o FPS cai pra caralho debaixo d'água por algum motivo. Hum. Tudo bem. Acho que é questão de partículas sendo renderizadas também da água splashing. Por aí e por ali, tá ligado? Então vamos procurar Swarmers. Famosas piranhas, né, mano? Famoso moleque piranha. Um moleque nervoso, periculoso, cheio das manhas, velho. Não tô vendo nenhuma, no entanto, hein? Tem isso. O mundo tá sendo gerado, né? Tem isso também. Então pode ser uma explicação pro lag. Hum. 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 Tô vendo nenhuma piranha. Por quê? Tá no Peaceful não, né, boy? Tá no Hard. Ok. Era pra nascer piranhas. Era pra se nascer umas piranhas, né, boy? No entanto, eu só vejo lulas. Aí é foda, hein? Aí é foda. Olha só, tem uma com chapéu pra matar. Tem. Nice, rapaz. Daora, boy. Hum. Cadê las piranhetas? Será que elas nascem em certa hora do dia? E agora são duas da tarde, parece, no Mine. Eita porra, tá dando lag porque tá girando muita chunk. Que eu tô andando por aí, né? É. Sem não, hein, boy? Cadê meus swarmers? Não sei. O que é aquilo ali? Puts. Miremax. Quer ver? Eu acho que é. É o... Meu Minecraft trava o... Eu espero que não crache totalmente. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Ok, voltou. Mas esse aqui é um daqueles lugares onde ficam aqueles insetos. Vocês lembram? Os insetos? Miremax. Que é essa saída aqui, ó. E quebrar esse aqui. Vocês vão ver que vai... A gente vai dar de cara com a caverna, digamos. E esse barulho? Ó. Viu? Ai. Viu? Olha só. Miremax. E elas são brancas? Que diferente. Vamos matá-las. Opa. Tem que parar de segurar a shift, né? Senão não dá pra tirar. Tome, rapaz. Tome. Meu arco é muito bom. Meu arco é muito bom. Tome. Tome. Matando até os filhotinhos. Tadinhos, mano. Cruel, hein? Oh. Aqui. Aquilo ali é um Miremax. Jungle Miremax. Acho que esses brancos aqui são só filhotes, né? Eu presumo. Ei. 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 Ai. Chegou em mim. Ups. Eles não pôs um 3. Tem que ter muito cuidado. Pôs um 3 é meio pauleira, velho. Viu? Pôs um 3 abaixa a vida meio rápido. Qualquer coisa... A gente vaza daqui, né? A gente tem voo. Hum. Da hora. Interessante. Deixa eu pegar, no entanto... O meu... Amigão aqui, né? Olha só pra onde é que você tá indo, boy. Pra onde tu tá indo, boy? Aí. Fica aqui. Não quero perder você, não. Vamos explorar aqui dentro. Vamos explorar. Jungle Miremax. Que da hora, velho. Pena que minha locomoção não é muito boa, né? Embaixo d'água sem isso. Olha só. Miremax Soldier. Que bonitinho. Morra. Hum. Nunca tinha visto. Eu não sabia que tinha mais de um tipo de Miremax, tá ligado? Tummy. Tummy. Usar e abusar do nosso um bebão, né? Tá, porra. Você viu que esse bicho era diferente? Anatomicamente falando? Ele era mais alto que os outros. Parecia que ele tava em pé também. Esse aqui é o chefão? Esse aqui é o chefão. Já morreu. Caralho, mas é bom, hein? Ô, louco, boy. Queria ter matado com uma espada, no entanto, hein? Por que eu não perdi o Water Breathing? Aliás, que estranho. Mas da hora. Vamos explorar aqui, né, boys? Vamos explorar. Oh, rapaz. Não é que eles têm dinheiro? Olha que da hora. Pile of gold. Uh, diamante. Diamante é bom. A gente pode também... Olha que legal o barulhinho que faz. Quando a gente olha em cima de moeda. Isso é muito da hora. Temos uns livros. Vou começar a guardar... Vou mandar umas coisas aqui, ó. Pro nosso... Cadê? Nossa sacolinha que leva as coisas pro sistema. Aqui, ó. Ender Pouch. Famosíssima, né, boys? Famosíssima. Vamos botar na Ender Pouch. Não abriu por quê? Aê, boy. Vamos só botar aqui que vai pro nosso sistema, né? Temos Myrmax Stinger. Jungle Myrmax Shitting. Chitting. Eu presumo, né? Shitting. Shitting é foda, hein, boy? Temos nossos Swarmers. Eu vou deixar aqui pra... Quando eu... Pegar a... O ativo, a gente vai comer uma piranha. Aliás, porque a comida é nova, né? Swarmers eu já comi. Temos um Senta Hat, que eu vou jogar fora. Um Piper Hat, que eu vou guardar aqui. Aqui, na verdade. Da hora. Bag of Holding. Mais um? Ok. Eu trouxe os Extract Upgrades, tem por algum motivo? Da hora, boy. E eu tô com uma galinha também aqui, por algum motivo. Cozinhada. Ok. Pronto. Agora, pra pegar mais ouro ainda, eu vou usar a minha Flux Borne, né? Que eu sou rato, eu sou verme. Tei, viu? Só mandar uma hora de Excavation. Junto com o Flux Borne, que eu acho que tropa mais Nuggets, né? Temos Nuggets de Silver também. Olha que interessante. Não só ouro. Da hora. Quebrar os Chests. Acho que... Hum, melhor fazer isso com o... Famosíssimo Atomic Disassembler, né, velho? Mais rápido. Aí. Tei. Da hora. A gente pode pegar também Stick Jungle Mire Max Resin. Um pouquinho, né? Não muito. Só um pouquinho. Pra gente ter, se a gente quiser, né? Um pouco dessa também. Um pouco dessa também. A fome tá indo embora, né? A gente pode também fazer isso aqui, ó. Um, dois. Deixar no Fast Mode. Fazer assim, ó. Que não gasta fome. Também tem um modo de Extended Vain Mining, né? Uh! Caralho. Eita, porra. Quebrou mais do que eu esperava. Vamos deixar só no modo Vain. Não no Extended. Eu acho que ele pega menos. Vamos ver. Voar, voar, subir, subir. Ok. O Vain não funciona. Tem que ser o Extended. É. Tem que ser o Extended pra funcionar direito. Porque ele quebra muito mais. Olha isso. Não gasta fome. Isso é muito gostoso. Quer dizer, eu acho que não gasta fome, né? Caralho. Que da hora, velho. Isso é massa. Isso é massa. Isso é legal. Isso é bacana. Da hora, boys. Da hora. Um pouquinho de Copper. Da hora, mens. Vou no modo normal agora. Jogar tudo no nosso sabugo de milho, né? Não sei o que significa isso. Tei, 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 tei. Da hora. Jungle Myrmax by Luminescence. Interessante, hein? Silver Night, Chash, Book. Legal, boys. Legal. Agora eu continuo dando uma explorada aqui, né? Deve ter mais chests. Uh, tem mais Myrmax também. Tummy, 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 Tummy. Da hora. Dropou agora o quê? Resin Chunk. Ô, louco. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Boney Blocks. Interessante. Interessante. Ops, tem que comer mais. Ops. Caralho. É uma... Um casulo. Que doido, mano. E tem comidinha dentro. Nossa, que legal, velho. Acho que é meio que o jeito que eles alimentam os filhos. Eles põem os casulos e põem comidinha dentro. Fofinho, velho. Fofinho. Mas eu vou dizimar todos eles. Como se não houvesse amanhã. Quebrar os bone blocks também. Tô afim de uns ossos a mais. Daora, boy. Cucum. Legal. Gostei do... Como funcionam esses bichos. Cool fucking shit, né, mano? O que mais tem aqui acaba, né? Opa. Trava o meu mundo. Jogar as coisas aqui. O sistema, boy. Um monte de comidinha, velho. Da hora, boys. Legal. Um monte de bone também. Doido, doido. Um monte de experiência. Vou rodar esses chaiting comigo. Porque vai que tem uma quest, né? Pra isso. Vai que tem uma quest, né? Interessante, interessante. Da onde que eu vim? Vim dali, né? Por último, no caso. Na verdade, foi daqui que eu entrei. Não, foi aqui que eu fiz a bagunça, na verdade. Baguncinha. Na verdade, a gente tem mais... Ouro aqui. Então, deixa eu pegar ele com a flux, né? Tchitinho. Daorras. E sim, olha aqui. Black Quartz, tá? Achei que era outro óleo, mas é só porque a água mudou a iluminação um pouco. Da hora, da hora. Galera, olha que interessante o que eu encontrei aqui, ó. Saindo aqui, tem uma pequena mina. Tem uns óleos normais aqui. Galena, tin, iron, bauxita, tá ligado? Mas olha isso aqui. Queijo. Um bloco de queijo. É, a gente tá na... Afinal de contas, né? A gente está na Ratolândia. Então, tem que ter queijo. Limestone. Tin. Daorinha. Vamos pegar o bloco de queijo com a flux. Que vai que ele dropa um pedaço de queijo. Hum. Olha. Ele dropa blocos de queijo. Que deve eu transformar em quatro queijos cada. Que daora, velho. Que daora. Eu acho que eu vou transformar. Deve eu transformar de volta depois? Eu presumo que sim. Deixa eu pesquisar aqui. Rat's Cheese. Block of Cheese. E dá assim, olha só. Pode usar outros cheeses. Tem esse aqui do Pum's, aliás. Vou fazer depois pra comer comida nova. Legal, boys. Então, acho que eu vou transformar assim pra... Pedaços de queijo. Porque esse tem no meu sistema. Enquanto os blocos não. Aí eu vou jogar aqui, beleza? Beleza. Beleza. Daora. Mano, se eu tô sendo atacado de repente por um rato gigante. Olha isso. Uh. Do nada apareceu essa puta aqui. Ai, caralho. Ratlantian Spirit? O que é isso, meu Deus? Tem outra coisa me atacando. Ah, isso aqui, ó. Ratlantian Spirit. Mas o que é a foda? Meu Deus, esse bicho é muito pequeno. Para com isso, seu filho da puta. Pare. Pare com isso imediatamente. Como que eu ataco esse bicho é muito pequeno, cara? Oh, Deus. Ó, merda. Ó, foda. Calma. Invigoration Essence. Vou atacar ele com A. Matei, eu acho. Matei. Olha, ele dropou um bagulho. Ah! Ratlantian Spirit Flame. Tinha uma questão. Imbuído com as antigas almas de Ratlantians. In cheese. É, imbuído com as... Com antigas almas de... Atlantianos e queijo. Da hora, boys. Bora matar esse ratão. Cadê o ratão? Oh! Salve, boys. Tome. Tome. Ai. Tome. Uh! Era uma quest? Ah, outro espírito? Sério? Brr. Mano, o espírito é muito pequeno. Não consigo nem ver ele direito. Tome. Aqui, ó. Oi, oi. Ai, meu Deus. Caralho, cara. Eu não consigo ver o espírito direito. Ai, agora vi. Tome. Matei. Eu não matei? Brr. Cadê? Agora matei. E dropou mais dois espíritos dessa vez. Porque eu matei com a minha espada com lute, né? Da hora. Aliás, ela tá dando doze de dano. Legal. Não chega a ser perto do... Nosso machadão da perdição, né? Mas tudo bem. Por que eu tô pegando o Oris aqui? Vocês estão me perguntando, né? Se eu tenho um Digital Miner, né? E tal. A resposta é sei lá. Sei lá. Vício. Mas, bom. Como vocês já viram, tem uns mobs massas. De repente matar aqui. Olha o quanto cristal do Tom Craft. Que da horinha também. Opa. Temos mais um E-espírito. Bora matá-lo, né, mano? Cadê essa puta, no entanto? Presta, não é que ele tá... Eu não consigo ver ele, velho. What? Será que ele tá acima de mim? E ele consegue atravessar bloco? Não sei, mas olha o tanto de... Tem uma formação de minas muito da hora aqui, né? Eu achei massa. Opa, tem qualquer coisa aqui no sistema. Ah, mano. Da onde tá vindo esse espírito? Ah, aqui, ó. Caralho, olha o som que faz essa porra. Tome. 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 Morreu. Morreu? Não morreu ainda. Ah, tá aqui no chão comigo. Agora morreu. Hum, barulho de morte deles. É o... Oh, que que é isso? Dropou um Ratlantling Automaton Head. Ah, é um Drops. E também dá pra criar ele com um Rato Arqueologista. Olha que da hora. Feral Red Claw também dropou. Caralho, mano. Que loucura. Tem muita coisa pra gente coletar aqui na Atlântida. Da hora, velho. Muito louco. Eles estão pegando vários Ratlantling Spirit Flames também, né? Percebam isso. Eles vão ser bem úteis mais adiante. Vocês vão ver, velho. Vocês irão ver. Cadê o outro espírito? Era aquele? Ele me seguiu, né? Não entendi. Ups. Cara, pior que tem uma formação de caverna bem louca aqui nesse bioma mesmo, hein? Tô impressionado. Com o jeito que as cavernas se formam. Achei bem daorinha. Galera, acabei de perceber. Olha aqui, ó. Primeiro que tem certos Quarts aqui. Legal. Certos Quarts. Mas olha só isso aqui. Raw Marbled Cheese. É literalmente um queijo. Uma... Como é que fala isso aqui mesmo? Uma... Marble? Como é que é Marble mesmo? Uma... Um mármore. Feito de queijo. Pelo que eu entendi. Pois é. E aí também tem um cubão aqui de bloco de queijo. Quebrei. Se foda, tá ligado? Que da hora, mano. Tem muita coisa feita de queijo aqui nesse lugar. Afinal, é a sociedade dos ratos, né, mano? Tô tentando voltar pra... Pra aquele bagulho dos Myrmex, tá ligado? Mas tô meio perdidão. Tô meio perdidão. Posso mentir, não. E eu pegando Ori só pelo vício, velho. Só pelo vício. Só... Só viciado. É, galera. Finalmente encontrei a saída aqui. Bora sair. E como dá pra ver... Ah, tá de dia já. Da hora. Nice. Tá de dia. Estamos de volta, então. Olha só que estruturas legais que tem aqui, cara. Uns monumentos feitos de Marbled Cheese. Como dá pra ver, ó. Marbled Cheese Tile. Temos Mossy Marbled Cheese Tile. Vários tipos. Raw Marbled Cheese. Muito louco. Agora, a questão é... Tem alguma coisa escondida nessas estruturas? Tem alguma coisa interessante pra procurar? Eu não sei, boys. Eu não saberia lhe responder. Talvez? Eu tô achando que não, hein? Hum. Mas são blocos interessantes. São blocos bonitinhos até. Quem sabe eu não faça uma construção com eles? Talvez. Talvez sim, talvez não. Mas é muito bonito, com certeza. Tô gostando da Atlântida. Opa, veio uma coisa voando. Ah, acho que eram minhas partículas. Ok. Muito fucking da hora. Muito fucking da hora. Temos várias... Opa, e essa árvore aqui? Árvore diferente, boy. Que moda que é essa porra? Greenheart Wood. Do Forestry, cara? Huh. Diferente? Olha só. Ela é... Realmente tem um coração verde, né? Greenheart. Acho que eu vou pegar, velho. E que vem a Sepplin's pra nós, né, mano? E não vieram por algum motivo. Agora veio, boy. Sipiri. Sipiri Sepplin. Ó. Isso parece diferente do nome da madeira. Mas tudo bem. Ela tem um genoma, no entanto, ó. Não um genoma. É porque tem coisas avançadas de... Brindar a árvore no Forestry bem da hora. Depois a gente vai olhar isso. Com mais detalhes. Enquanto eu vou guardar aqui. Oh. Eu queria muito Cocoa falando nisso, cara. Tava procurando justamente isso. Pegar um pouco dessas árvores. Não sei se Cocoa nasce só nessas árvores da floresta, né? Da jungle. Mas eu vou pegar umas, boy. Tá ligado? Daquele jeito. Daquele jeito. Tava muito afim de uma jungle. Por causa de Cocoa também. Olha essa árvore aqui também. Papaya Wood. Ou eu ouvi um som estranho. Vamos pegar mais aqui. Nice. E vou pegar esse Papaya Wood também. Vem pro Papaya... Papaya. Entendeu? Vem pro Papaya... Sei lá. Papaya Sapling. Olha que interessante. Estamos descobrindo umas aves da hora do Forestry também. Muy bueno. Muy bonito. Muy bonito. Vamos... Oh. Que que é isso? Caralho. É a estátua de um rato. Olha que louco. Olha que louco. Rapaz. Boa thumb nail pro vídeo, hein? Boa thumb, velho. Boa thumb. Eu tô até tirando os screenshots pra ficar da hora, boys. E tem uma árvore diferenciada aqui também, ó. Vamos ver. Palmwood. E ela dá... Date. What the fucks? Fruta nova, boys. Fruta nova. Vamos comer, né? Ops. Não dá porque eu tô sem fome, né? Tem isso. Mas eu vou pegar pra mim. Very fucking nice. Que da hora, velho. Agora bora ver o ratão. Bora ver o ratão rei. Ops. Outra... Ah, esse aqui é Chard Log. Esse é do Mystical World. Vou pegar também, velho. Que eu achei daorinha. Olha o ratão. O ratão rei. O rei rato. Meus antepassados. My ancestors. Vou roubar bloco de gold, que eu sou muito ratazão. Eu sou rato também, né? Sou extremamente rato. Vou quebrar os olhos dele. Que são blocos de lápis lazuli também. Hum. Hum. Tem mais bloco aqui escondido, hein? Olha que da hora. Esse aqui é alguma coisa dentro. Ó, ó, ó. Tem um interior de ouro. Ah. É o coração do rato, ó. Se eu quebrar... Uh. Fomos amaldiçoados por 100 anos agora. Que da hora, mano. Tô gastando minha fome adoidada aqui, né? Porque eu tô usando o Orde Escavation. Eu posso quebrar assim também, no entanto, né? E também posso usar, como eu já mostrei, esse modo. Ha, ha. Que é muito fucking bom. É, galera. Basicamente, deschavei o rato aqui inteiro, tá ligado? Rato reis no more, velho. Quebrei praticamente todos os blocos. Tem um sobrando aí flutuando, que eu tô tirando por agonia. Eu vou te contar. Esse Extended Mining Mode é doente de foda, mano. E não tô gastando nada de fome. Muito fucking bom. Essas são as vantagens... Opa, deixa eu ligar a iluminação aqui. No escuro, né? Essas são as vantagens de usar o Atomic Disassembler, né? Ok. É basicamente um Excavation, só que sem gastar fome, né, boy? Muito fucking da hora. Isso rendeu muitos blocos legais pra gente fazer construções. Talvez eu faça uma sala dos ratos depois, tá ligado? No mod dos ratos. E aí eu uso esses blocos, né? Aí eu faço, tipo, uma mini Ratlantida pros ratinhos que eu dar TM, né? Bem daorinha, velho. Muito bom pegar madeira também, essa porra aqui. Mas é, não tem nada de interessante nos blocos. Além de cosmético. Então, se você tá pensando que vai conseguir algum drop da hora, não... Não preímos cânico, não vai acontecer. Então é, é isso. Outra coisa é que não dá... Eu testei isso offline, né? Não dá pra dormir aqui nessa dimensão. Olha só o que acontece a gente pegar o nosso sleeping bag. Deixa eu esvaziar essa merda aqui no inventário, né? Ó, consegui uma plum também, uma ameixa do Forest. É muito da hora. Mas, ó, não dá pra dormir nessa dimensão. Olha que broxante. Se tu bota aqui, tu consegue dormir, na verdade. Mas não vai passar o dia, né? Essa que é a pira. Ó, são 12 e 13. Continua 12 e 15. 12 e 13. Continua de noite. O tempo literalmente não passou. Então, dormir não faz nada nessa dimensão. Coim, coim. Galera, olha que massa. Tinha um papagaio. É uma calopsita, na verdade. Que fofinha. E é do Minecraft Vanilla. Isso. Eu nem sabia que eles tinham adicionado isso, mano. Eu tô muito por fora do Minecraft Vanilla. Que fofinha. Da hora, da hora. Galera, olha o encontro aí. Na distância. Um rato num barco. Num barco pirata. Além de tudo. Um barco pirata. Bora matar, então? Ó. É isso. Oxi. Bugou o ferro? Eu matei ele. O que aconteceu? Alguém pode me explicar o que aconteceu? Ele virou um... O que é isso aí, velho? Ele virou um mitocôndrio rato? What? What the fuck? Sou pagano em Styles? Eita. Tomei. Isso é um bug de renderização do Optifine? É o quê? Eu não sei. Pra ser bem sincero. Sei que eu matei. E eu ganhei Feather Falling. Meio meme. Meio meme. Ok. Ok. Estranho. Olha só. Outra cabeça de rato. Da hora. Mas outra coisa estranha. Sabe o que é? Não tá nascendo mais Swarmer, velho. Não tá nascendo mais Swarmer. Que é uma coisa que eu queria... Bastante, né, velho? Bastante. Então, isso me deixa um pouco triste, tá ligado? Isso me deixa consideravelmente triste, na verdade. Quebrar uma arvorezinha. Só de zombas. Então, eu acho... Que a gente pode fazer... Olha só. Uma Tropical Hive. Pegar umas abeias, né, velho? Pegar umas abeudas. Faz mal pra ninguém, né, mano? Só pra elas. Da hora, boy. Depois eu organizo isso no meu sistema lá. Depois eu organizo. Mas então, o que eu tô pensando em fazer, caras? Pensando em comer as comidas novas, né? Mas, além disso... Eu acho que eu vou voltar pro Overworld. E aí... Aí depois a gente volta pra cá. Novamente, pra Atlântida. E a gente vê esses spawns no Swarmers. Que eu queria bastante Swarmers, né? Outra coisa que eu tenho que fazer é ver as quests, né? Vamos lá. Temos as quests de dimensões, obviamente, né? Temos de chegar em Atlântida. Olha! Só dá um monte de coisa. Uma... Cheese Scythe. Que bizarro. Uma... Como é que chama isso aqui? Uma foice de queijo. Um rato numa... Numa flecha. Já tinha isso aqui. Rat Upgrade. Feral Bite. Rato ataca... O ataque do rato dá 5 mais de dano. E dá praga e poison. Envenenamento pro inimigo. Isso aqui é pra quando a gente vê uns ratinhos... Que a gente... É... Deu tame. A gente ganhou também uma Cheesy Cash. Hum... Por que que ficou... Vermelho de repente aqui? Quando eu olho pra cá fica vermelho. Bizonho, não? Mas o que que é isso aqui? É uma coisa que vem coisas do modo de ratos, né? Upgrade Enchanter. O rato pode... Encantar qualquer item segurado. Perto de... É... O rato vai encantar qualquer item segurado. Perto de... De bibliotecas aumentar. E se tiver perto de bibliotecas vai aumentar... Vai melhorar... Vai ajudar a aumentar o nível, né? Eu acho, dos encantamentos. Interessante. Interessante. Contra a V. Deve fazer um monte de coisa com os ratos, né? O que mais de quest? Temos o Atlantian Spirit. Nice. Aí o que que falta? Cheese Cannonball. Da pra gente... Dropar de piratas, eu acho, né? Porque eles tinham um... 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 Canhão, né? Um navio. Da pra gente tomar um Fire Charge num Cheese Cannonball também. Hum... Ok. Feral Atlantian Bag Nox. Eu acho que eu já... Eu acho que eu já dropei isso aqui. Olha só o tamanho acendo ali atrás. Eu... Cara... Ah... A gente precisa de mais coisas também. O Ratlantian Automaton Head, Ratlantian Automaton Core e três Chiseled Marbled Chase. Cabeças dropam de Feral Ratlantias e eles spawnam raramente na noite de Ratlantias. Construa uma estrutura na formação do Weaver com o Core como bloco do centro. Hum... Rat Glove Flower. Ah, dá pra chamar uma orquídea nisso. E... Ah, eles spawnam em Atlântida também. Interessante. A gente tem que procurar essa flor então, parece. O que mais? Alguma coisa spawnou aqui que eu ouvi alguém fazendo... Tá ligado? Não sei o que é, no entanto. Bom, tá de dia agora na Atlântida. Legal. É... Então a gente tem que encontrar várias coisas. Só que não tá tão simples quanto eu esperava, né? Não tá tão simples quanto eu esperava. O que mais? Vial of Consciousness. Que diabo que é isso? Ah, tem que craftar. Um líquido que, em teoria, pode reverter a de-evolução de um Ratlantiano. Eita porra. Eita nóis. E depois disso, eles destravam tanto de coisa. Hum, interessante. Interessante. Non-Believer. Caralho. Battle God. Caralho, tem uns... Uns upgrade louco. Mas bom, eu acho que eu vou voltar pro Overwatch e depois voltar pra cá. Insta, tá ligado? Ver se... Volto a spawnar Swarmer. Que eu achei meio broxante parar de spawnar. Eu preciso demais, tá ligado? Olha só, nosso cristal do TomCraft nessas formações. Interessante. Mas então eu vou voltar. E como é que volta, no entanto, hein? Tudo bem que eu tenho teletransportador, né? Eu poderia voltar, mas... Cadê o portal de volta, tá ligado? Como que eu voltaria, Epic, se eu não tivesse transportador? O spawn, a gente pode ver que tá a 300 blocos daqui. Não tá tão longe, tá ligado? Mas como que eu voltaria legitimamente? É bem simples, meu amigo. É bem simples. Pode ver que a gente tá nas coordenadas 204, menos 308 e 67. Tu vai ver aqui debaixo do mapa. Como que a gente volta? É básico. A gente cria um waypoint, né? Se tu quiser. Portal de volta. E ele... O portal de volta sempre nasce no 0, 0, amigos. 0 e 0. Oh, yes. Então, criei... Um waypoint pro portal de volta. Que está a 368 metros também. E olha só, temos uma... Temos uns passarinhos do Mine aqui fofinhos. Ainda não encontrei nenhum Amphitheer, né? Que falava que spawnava em jungle também. Vai vir, não tá contando. Esses biomas da Rathlanchda como jungle, né? Por algum motivo. Sendo que os Swarmers estavam. O que é meio chato. Mas tudo bem. E se eu fosse só o que... Ah, é um outro rato? Mas esse rato parece que... Hum... Não, na verdade ele tá inteiro sim. Achei que ele tava já destruído. Tem um pouco de Vine destruindo ele, né? Parece que... A sociedade da Rathlanchda, tipo... Meio que se foi, né, mano? Não tá completa mais. Tipo, só tem ruínas, né? Isso que eu quero dizer. Não tem habitantes. Não tem uma sociedade. Mas... Interessante. Tá, então eu vou lá pro... Pro 000, então. Que é onde fica o portal de volta, galera. Beleza? Beleza. E olhem só, galera. Estamos no portal de volta. E olha só o que tem ali em cima. Haha, uma construção flutuante. Interessante, não é mesmo? Bem interessante. O que que é isso aqui? Marbled cheese grass. Que bizonho, hein? Que bizonho. Volta aqui pro campo. Não vou te soltar não, moleque. Tá doido? Tá doido? Então temos marbled cheese grass também. Que bizonho, hein? Ele dropa dirt normal, parece. Ó. Ok. Eu não encontrei nenhuma flor. No entanto. Pitcher Plant. Mas não encontrei nenhuma flor de Atlântida, hein, velho? Que é meio meme, sinceramente. Não era pra spawnar naturalmente aqui? Então, cadê? Ó, pra uma árvore nova também. Green Heart. Ah, já peguei essa aqui. Mas se foda, né? Vamos pegar mais. Bom, o portal tá ali, como vocês já viram. Tcha-ching. Eu ouço bastante mob, mas não vejo nenhum, tá ligado? Aí é foda. Nossa, mas essa Atlântida é um lugar muito bom pra pegar umas... Árvores diferentes do forest, né? Tipo, plum e tal. Pois é, vamos lá pro portal, então. Se foda esse aqui. Então, se a gente vir pra essa construção aqui, ó. Vocês vão ver. Aqui tem um portal de volta. Sempre spawnando no 000. Tem os outros... Outro rato aqui. Esse aqui tá destruído, hein? Esse aqui tá mais delapidado. Delapidado, no caso. Bom, então aqui está, ó. Portal. Tadá! No 000. Só que ele nasce no alto, né? Tem isso. Tem que voar até lá. Ou andar até lá, né? Tá no 112 de altura. Vou até modificar o waypoint pra ficar bonitinho. Edit. 112. Tcha-ching. Agora sim, boy. Beleza, então é só a gente entrar, né? E a gente vai pro Overworld. Uau! Nice! E a gente nasce no 00 do Overworld também. Tem esse probleminha. Uh-oh! Pois é, a gente nasceu no 00 do Overworld. Agora eu vou usar meu teleporter pra voltar pra casa, né, boy? Não tem sentido não fazer isso. Charged Porter. Opa! Casebre. Vamos embora, rapaze. Tamo no casebre. Beleza, rapaze. Beleza. Vamos guardar as coisas do mod ratos aqui, né? Vamos guardar tudo, na verdade. Uma coisa que eu quero fazer, no entanto, é pegar essa aqui, que é uma tool, né? Você quiser 2.5 de dano? Bem bosta, pra eu ser sincero, né? Bem bosta. E que lag é esse na minha casa? Voltou lá, se ele não, né? Não me diz o bagulho desse, não. Não me digam a atrocidade dessas, não. Não sei se tá gerando mundo ainda, né? As chunks. Carregando as chunks. Opa! Temos um buraco de rato aqui. Nada legal. Mais um aqui. Nada legal também. Acho que eu já sei o que é o lag, cara. O lag é que eu fui ganhando ansioso. E eu me enter render distance. E isso é proibido no overworld, tá ligado? Não é legal. Oh, fuck. Vou ter que usar o... Crescent Hammer pra girar isso aqui e fazer... Ah, é a textura que eu quero. Nice. Bom, vamos ignorar esse lag por enquanto no overworld, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas, o que eu quero fazer é colocar as coisas aqui. Daram uma bizonhada agora nas coisas do mod... No mod Hats. Rats. E nós temos bastante coisa, hein, velho. Temos Feral Rat Bagnax. Que era uma quest. Não sei porque não contou. E agora sim. Aí, contou. Nice. A quest dos Bagnax. Ganhamos dinheiro, um lootzinho e um Ratchet Reward Aquatic. O rato ganha escamas e habilidade de nadar muito bem. Pode respirar debaixo d'água e basicamente transforma os ratos em peixes. Engraçado. Ok. Essas coisas não estacam, no entanto. Bizonho, hein? Vou deixar aqui por enquanto porque eu acho que é usado em crafts. Cursed Earth. Louco. Nunca tinha visto essa Cursed Earth, tipo, sozinha. Sem ser feita com um Drop of Evil. Interessante. Interessante. Acho que eu vou pegar essas chunks aqui. Não tem porque tá aqui mais. O que mais que a gente tem? Plastic Waste. Feral Rat Claw. Tinha uma Quest? Não, né? Então, beleza. O que você aqui faz mesmo? Ah, você pode juntar e fazer um upgrade basic. Ah, interessante. Basic. Basic. Não sei o que isso aqui faz. Você usa pra fazer outro upgrade. Ah, sim. Interessante. Interessante. Da hora. Vou guardar aqui esses upgrades. Vou guardar aqui as tokens. Porque a gente não vai precisar mais, eu acho. E é isso. Acho que tá na hora de a gente dar teme nos ratos, né? Bom, galera. Olha que da hora. Eu descobri que esses Feral Ratlantian Bag Knocks são armas, cara. Dá 7 de dano e dá pra bater 10 vezes por segundo. Ó, dá pra spamar, basicamente. Interessante, né? Só que a durabilidade é 500. Infelizmente, não dá pra encantar. Pera, na verdade, dá pra encantar com o Menden. Ué, isso é interessante. Isso é interessante. Galera, olha que só. Tá porra. Fiz um Feral Ratlantian Bag Knocks. Com Menden, Loot em 3, Sharpen em 5 e Sweeping Edge 3. Rapaz. Tá aí algo que eu não esperava. Uma arma interessante vinda de um Ratlantian. De um Feral Ratlantian. Outra coisa que a gente pode colocar é um Braking, né? Pra ela demorar mais pra quebrar. Isso é da hora, velho. A gente pode fazer isso com Obsidian. Bem simples. Nice, caralho. E é uma arma que dá pra spamar pra caralho. Tipo, tá, 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 tá. Tá ligado? Isso que é da hora. 10 vezes 10 dá 100. Então, teoricamente, dá pra dar 100 de DPS com ela. What? E com Lutin ainda. Teoricamente, melhor que o nosso Feral Dragon Steel X. Teoricamente. Eu não coloquei XP Boost, né? Mas será que eu preciso de XP Boost pra ser bem sincero? Olha o tanto de XP que eu tenho, né, velho? Olha o tanto de XP que eu tenho. Pronto, galera. Caralho. Vou te dizer. Do cacete, mano. Do cacete. Bom, agora vamos dar teme em ratos. Vamos dar teme em ratos. E é bem simples a arte em mim num rato, galera. É bem simples, na verdade. Olha, temos um inimigo aqui fora. Então, a gente vai testar nossa arma com ele. Que diabo de inimigo é esse, meu Deus? Parece um Troll. Ó. Hum. 10 de dano. O Feral, você tem que acertar o inimigo também, né? Nesses spams. Tem isso. Tipo, não é tão perfeito porque tu tem que acertar o inimigo fazendo tatatatatatata. Tá ligado? Tem isso. Eu vi um Troll. Estranho. Tem um slime ali com algo dentro. Com algo 2. Parece que é uma Coal. Que da hora, hein? Hum. Se pinhead é legal que dá mais dano em área também, né? E era Coal. Dropou 6 Coal. Interessante. É, não tô achando. Inclusive, eu voltei pra Ratlantia e não nasceu o Swammer lá, cara. Olha que um Troll. Vamos testar. Vamos testar. O quão bom é esse... Esse Spam. Se a gente dá Hover em cima dele, pra ele não conseguir atacar a gente, a gente conseguir atacar ele. Não sei, hein, velho. Não sei, hein, mano. Sou indeciso. Mas, bom, vamos dar até menos ratos, né? O mais importante. Bom, a gente precisa de ratos pra gente conversa. Lembra que eu peguei... Dois ratinhos aqui, ó. No meu Golden Laço? Pois é, foi bem útil, né? Pra momentos como esse. Então, agora a gente vai colocar um no mundo. E a gente vai dar queijo pra eles. Obviamente, o que ratos gostam é de queijo, né? E o mod Rats adiciona o queijão. O famoso queijão. Vamos transformar, inclusive, todos os blocos de queijo em queijo normal. Em pedaços de queijo. Nice. Tá, agora sim. Queijão da massa, tá ligando? Pegar 32 aqui, acho que é mais que o suficiente. Vamos desligar o nosso ímã. Porque se a gente puxa, né? Puxa, puxa aqui, puxa. E vamos jogar o queijo aqui, ó. Tá ligado? Queijão. E a gente coloca o nosso rato e ele... Nham, 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 nham. Ó. Meu Deus, mas é rápido, bicho. Ó, ó. Tá comendo. Tá gostando, boy? Que fofo o jeito que... Um monte de partícula fica pra trás. Ó. Ele não tá mais putão comigo, viu? Ele tá andando devagar. Que fofinho. Ele é meu rato agora. Ele é meu rato agora? Hum. Ele tá mais devagar. Queijo, queijo, queijo. Ó, ó. Come o queijinho. Queijinho, queijo, 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 queijinho, queijinho. Sei não, hein? Não dá pra dar botão direito nele ainda. E era pra dar, né? Pelo que eu ouvi desse mod. Queijinho? É muito engraçado o jeito que faz. Queijão? Queijinho. Ó, papai. Eu comi queijo também. Não esqueci disso. Eu... Não deitei ainda. Mais dois queijos, então. Hum. Faminta você, hein? Hum? 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 Hora mais que FTP, hein? Hora mais que FTP? Será que isso aqui é um rato... Com praga? Porque tem como ter ratos com praga. É, eu não sei se dá pra eles serem temed, tá ligado? Tem isso. Deixa eu spawnar meu outro rato. Ó, ele tá doidão. Viu? Deixa eu trocar uns queijinho pra ele, então. Hum. Ainda tá doidão. Ó. Não, não tu. É o outro. Seu maldito. Ó. Hum. Tá de boinha agora? Não, não sei não, hein? Esse aqui ainda tá meio doidão, hein? Eles gostam de ficar nesse buraco, hein? Estampar essa merda de buraco. Coraçãozinho. Uh. Que da hora. Ah. Que da hora. O rato tá em cima de mim, mano. O rato tá em cima de mim. Tá na minha cabeça. Que fofo. Como é que eu faço pra derrubar ele? Shift. É. Entendi. Tá, botão direito. Eu abro o menu do rato. Olha só. É um rato macho. E ele tem comandos. A gente pode comandar ele. Olha só. Caçar animais. Uh. Pegar itens. Dar harvesting coisas. Transportar itens. Uh. Caçar monstros. Uh. E andar por aí. Stay here. Ele vai ficar aqui. Hum. Wonder. Ele pode andar por aí. Que da hora. Esse aqui não é meu rato ainda, no entanto. A gente tem que dar mais queijo pra ele. Então, vamos lá. Eu espero que seja um rato macho e um fêmea. Porque aí vai dar pra gente cruzar, tá ligado? Não, você não. Seu puto. Você já comeu. Seu puto. Seu puto. Você não, bro. Você. Aí. Tudo bem. A gente tem bastante queijo. Então, eles são bem famintos, hein. Precisa de bastante queijo. Pra dar TM. Mais do que eu imaginava. Vamos. Come tudo. Come tudo. Come tudo. Não, não, não. É do Natalino. É o rato Natalino. Hum. Hum. Demorando, hein, boy. Pois é. Parece que você é de muito queijo, mano. Muito mais do que eu imaginava. Pra dar TM no rato. Mas agora que a gente tem um rato. A gente tem que ter um lugar pra colocar eles, né. O lugar perfeito pra colocar seus ratos. São em gaiolas. Olha só, galera. Iron Ingot, Witch e Iron Bars. Gaiolinha de rato. Gaiolinha de rato. Gaiolinha de rato. Gaiolinha de rato. Por que que eu tô fazendo quatro gaiolas de rato e não uma? Vocês vão ver. É muito da hora. Ó. Consegui uma task, inclusive. Era uma task. De, hum. Bosses? Matar o Feral Atlantean. Aham. Não lembrava. Eu achei que eu não tinha pego isso. Era uma quest? Eu acho que era só um achievement. Tá, tudo bem. Olha só. Gaiola de rato. É uma gaiolinha. Onde você pode pôr seus ratos. Mas, se você colocar outra gaiola de rato do lado. Ela aumenta. E é um multi-bloco, galera. É um multi-bloco. Tá vendo como tá sendo uma jaula mais alta? Ao invés de ser uma jaula só? Pois é. É um multi-bloco isso aqui. Muito da hora, né. Eu acho que fica mais da hora ainda de fazer assim, ó. Sai daí, rato. Uma coisa também que vocês podem ter percebido. É que você pode dar shift e botão direito. Aí o rato vai pro seu. Pro sua cabeça. E mais que isso. Cabe mais de um rato. Um na cabeça. Um no ombro. Acho que cabe três ratos. E olha que fofinho. De cima tá mexendo a cabeça. Aí você dá shift e soca o ar pra você dropar seus ratos. E agora que a gente tem isso. Olha só. Vamos ver. Os dois ratos são machos. Foda, véi. Pena que eles não podem cruzar. Quer dizer, eles podem, mas não podem ter filho, né. Tá. Agora que eu tô com eles no meu ombro, né. Eu posso colocar eles na gaiola. Oh, botão direito, viu. Agora eles tão dentro da gaiola. Depois tem dois ratos na gaiola. Nice. Aí eu posso tirar. Release the two rats from the cage. Foda, né, véi. Fofinhos. Muito fofinhos. Inclusive tem brinquedinhos que você pode colocar dentro da gaiola. Olha que fofo. É, tem isso aqui, ó. Rat igloo. Rat cage decoration. Se a gente precisar de decoration, a gente vai ver todas as decorações. Temos rat seed bowl. Que fofo. Rat water bottle. Acho que eu vou fazer esses aqui, né. Pra ficar mais da hora. Precisamos de raw plastic. Raw plastic? Como é que eu faço raw plastic? Eu queimo plastic waste. Ah. A gente tem um pouco de plastic waste. Temos. 24. Vou queimar 12 aqui, então. E tá tendo uma chuva. Não só uma chuva normal, mas uma chuva de... Com raio, né, manos? Da hora. Ok. Muito, muito legal, cara. Eu amo o mod dos ratos. Muito da hora. Tá, temos raw plastic. Agora a gente pode fazer, eu acho, né. Essas coisinhas aqui. Water bottle. Com balde. Da hora, né. E seed bowl. Qualquer seed. Vamos usar as do bewitchment mesmo, velho. Sinceramente. Seed. Vamos usar seed normal, na verdade, né. Acho que a gente tem muito mais de seed normal. Então se eu ramp seed, tem mais ainda, na verdade. Mas não dá pra usar, por algum motivo. A seed do mine deve dar, né. Dá. Rat seed bowl. Olha, ele dá uma tesca até. Uma tesca de... Não das quests, mas do mod, eu acho, em si, né. Você pode apertar L. Ou não. Ok. L. Liga skills do mod B, eu acho, né. Interessante. Tá, vamos colocar aqui, então. Rat water bottle. Uh, que bonitinho. Agora ele tem um lugar pra comer água. Fofo. E rat seed bowl. Coloquei? Cadê? Tá lá no meio, ó. Que fofo. Que bonitinho. Que bonitinho. Ah, deu pra pegar rato separado agora, vocês viram, né. Não foi um de cada vez. Da hora. Da hora, moleque. Eles não tão andando na gaiola. Ah, pera. Acho que é porque eu dei... Calma. Eu tenho que colocar... Eu coloquei o modo follow me, né. Tem isso. Vou deixar no modo wonder. Wonder. Agora eles podem andar na gaiola, eu acho, né. Eu presumo. Tem como fazer também uma rede pra eles. Que fofo. É com queijo e string. E pode colocar uma wood qualquer cor. Vamos fazer uma de ciano. Fazer uma de preto também. Não dá pra misturar cores, no entanto, né. Olha só. Era uma task também. Não uma quest. Não confundo. Uma task. Não tem como colocar duas decorações em cada cage. É uma por cage, então. O rato deitou na... Na rede de impressão minha. Que fofo. Então eu tenho que fazer mais cages, né. Tem mais uma aqui, inclusive. Vamos colocar... Essa remoca aqui, ó. Que fofo. Ah, shift botão direito pra tirar a decoração. Da hora. Agora nós temos a decoração. Os ratos ainda não estão andando, no entanto. Que é um pouco estranho. Que é um pouco estranho. Deixa eu fazer mais uma cage. Mais um Nicolas Cage. Colocar ela aqui, ó. Sumiu a remoca. Pra onde ela foi? A remoca foi destruída por algum motivo. Que me deixa um pouco triste. Hum. Meu Deus, galera. Explanar um boss aqui. Do nada. Itaco, ó. O nome dele. Ele tem 3.500 de vida. E meus ratos estão tentando ajudar a atacar. Olha que fofo. Mas eu tô com medo dele matar os ratos, cara. Fuck, mano. Tem 3.000 de vida o bagulho. Olha as ideias. Olha as... Que isso, caralho? Me deu... Me deu dano. Ele tá me dando hunger também. Ah, véi. É foda. Olha os ratos indo atacando, véi. Que fofo. Espero que eles não estejam tomando dano. Caralho, moleque. Que porra é essa? Meu Deus do céu. Já sei. Vou atacar ele com o meu enderball que eu acho que é melhor, hein. É 31 de dano, ó. 30 de dano. Nice. Bem melhor. Dano bem melhor. Ok. Só que ainda assim... E demorar o quê? 100 flechadas pra ele morrer. Tá com quanto de vida? 2.000? What the fuck, cara? Morrer pra essa puta não, mano. Ele dá fome, mano. Isso que é foda. Meu Deus. Só falta ele matar meus ratos, mano. Meus ratos tão tancando, no entanto, hein. Tão tancando. Manos. Ele matou meus ratos. E ele me matou também. Brrrr. Tá me zoando, né, boy? Tu só pode ter me zoando. Só pode ter me zoando, né? Meu. Meu. Ah, não, mano. Ele matou meus ratos. Eu tô muito puto, mano. Tá com 200 de vida. Olha que desgraçado, cara. Que filho de uma puta. Mas olha, dá pra espalhar mais esquisito esse ataque, hein. Tá vendo? Ó. Matei. Se foda. Ah, Deus. Undying Heart. Que coisa inútil do caralho. Não era nem uma quest. Não era nem uma quest pra me consolar. Na boa. Vai tomar no cu, velho. Não tô acredito que esse filho da puta matou meus ratos, mano. Só pode estar de zoa comigo. Bom, o episódio vai ter que acabar por aqui, infelizmente. Já deu muito tempo, mas... Filho de uma puta, cara. Mas tudo bem. A gente explorou bastante a Atlântida. Foi daorinha. Ô, peraí. Caralho. Esse filho da puta dropou esse bagulho. Não foi inútil, então. Não foi inútil, porque a gente precisa fazer essa armadura. Lembra que tem uma quest disso? Olha só. Vivendo e aprendendo, né, moleque? Vivendo e aprendendo. A gente tinha uma quest... A gente não tinha, não? Ah, aqui. A gente tem o Johnny the Four Horsemen. A gente precisa. Ele é o demônio da fome, então. Interessante. Tanto é que eu percebi que ele dropou uma fêmea que eu tinha jogado aqui, ó. Isso aqui não é a minha fêmea, tá ligado? A minha fêmea tá aqui, ó. Comigo. Ou não. Eu que... Eu não sei. Cadê ela? Oxi. Eu jurava que ela tava aqui. Mas, bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Da exploração em Ratlantida. Foi bem da hora. Eu gostei. Só falta a gente... A gente... Eu vou ter que encontrar mais ratos. A pessoa que a gente pode spawnar, né, de novo, o Piper. Ah, pera. Eu tô com um rato no Mob Imprisonment Tool. Achei que eu tava com um Piper no Mob Imprisonment Tool. Mas eu não tô com um rato. Então, a gente pode spawnar, sim, lá no nosso... Colone. Na nossa máquina de clones. Então, beleza. É isso que eu farei. Vou dar tema em alguns ratos, beleza? E no episódio que vem a gente continua com essa exploração no Mod dos Ratos. E provavelmente encontrando mais Swarmers. Eu preciso de Swarmers, meu Deus. Eu preciso de Swarmers. Pior que nem... Pior que tem como spawnar Swarmers com o ovo, ó. Só que parece que ele não vende no Market. Que é uma gigantesca merda, velho. Brr, tá ligado? Brr. Aí é foda, cara. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do episódio. Fica até a próxima e falha, galera. Fui.